Essa é a Rua Tias hoje, hoje é 5 de junho, olha aqui como está a Rua Tias hoje, quarta-feira, tranquilo, hein? Aqui é o Rua João Teodoro, aqui galera, aqui é o PR, PR que é um cidadão que ele faz carreto, acompanha o cliente nas compras, na madrugada, aliás, é vocês que quiser uma pessoa para fazer compra, para conseguir no carreto, tem o PR, tem o Amaral, tem o baixinho, aí tem outro colega nosso aí também, tá pesado esse aí, e aí? Isso é brother, beleza? É outro camarada nosso aí da quebrada aqui, Tá vendo aí, ó? Juntando os dois, dá uma salada de tomate, é isso aí, ó, o Rua João Teodoro, aqui é a calçada do Shopping Total, deixa lá para o meu serviço lá, que tem gente já no meu carro lá já, ó, a calçada do Shopping Total, esse quem nos fala, nós, os serviços de táxi aqui, e o nosso carreto, vai ter que mostrar também os serviços de táxi, esse aqui, ó, esse é o Ney, o Ney é aquele que, na hora que você pegar um táxi, você vai chamar o Ney, o Ney fica aqui na calçada do Shopping Total, na frente do Shopping Total, para organizar, para chamar o táxi que você preferir, na sua preferência, perfeito? Certo o Neyzola? Não, Neyzola, ali o Shopping VHT, calçada do Shopping Total, esse é o táxi, não ponha não, que eu vou levar para o cliente lá, esse é o carrinho que o cliente deixou comigo, é isso aí galera, esse aqui é Rua João Teodoro, estamos na calçada do Shopping Total, Hotel Total aqui nessa frente, um abraço, um bom dia a todos.